Olá pessoas, tudo bem? Hoje vamos descobrir o destino do Duke Henry... Henry... Kill the Traitor! The Traitor! Oh, papalo! We must make for Duke Hendei's mana at once. Let us take him by surprise and finish this quickly. Yes, we will not report to the Lord's Council until after it's done. The Duke is not to be warned. Hmm... Duke Hendei's mana has many a back door, the least guarded of which faces the woods to the west. If you sneak in through there, cross the back courtyard and go to the top floor... Hmm... No. Wait. Your best bet to get to the Duke would be to head directly for his master bedroom. Lorraine, do you truly support our plan? I do. My mind is made up. Once the Duke is dead, what becomes of us? Iska. No longer need we serve as Duke Hendei's pet army. We are Knights of the Lord's Council. An independent force. Do not forget that. the royal government is too fractured to deliver justice. And that is exactly where our services come into play. As long as the rain services are intermediary, there should be no issues between us and the Lord's Council. Very well. And you are certain that what we are doing is best for the people of the Kingdom. Creio que nós vamos terminar o capítulo 4 agora. Now I see it. I believe we are. Then, in that case, I'm with you all the way. Walter Quinn, what about you? Oh, I can't wait to get started. I haven't been this excited since we took back to Garia. Lorraine, coming to watch? Enough, Quinn. We need to go. Vamos lá. Vamos ver o desfecho disso. Nossa. Intruders! Bandits are raiding the manor! Huh? What? You're the blue foxes! What are you doing here? We're up against a different class of enemy here. I know. Isn't it wonderful? It's such a relief to know there's someone out there worth fighting. Enough, you two. We're pressed for time. Indeed, we are. And our first objective is to capture the rear... Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Andrius. He's 31. The only person who doesn't have the peak is the Scyron. He's 28. I'm with the subs. He's low. He's 25. So in general, he's very good. Okay? Okay. So, okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. E vou colocar o Gordy Horn aqui, só para a gente poder curar, tá? Essas lutas estão ficando bem difíceis. Eu vou te dar. Começamos com você. Eu não vou te perder. Me dá. Glória! Dualidade! On meu caminho. A CIDADE NO BRASIL Gnome? 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 Gnome! Bi- LING P протёр Eu tenho isso. Fale-se em uma riqueza. Eu vou formar um ritual de magia. Entendi. Eu vou fazer o meu caminho. Eu tenho isso. Eu não vou perder. Eu tenho isso. Fale-se em uma riqueza. Fale-se em uma riqueza. Muito bem. Fale-se. Eu tenho isso. Fale-se em um desfile. Fale-se em um desfile. Eu vou levá-se em um desfile. Fale-se em um desfile. Eu não vou perder. Fale-se em um desfile. O próximo inimigo, para o Aletane. Vá. Para o caminho. Eu vou te levar. Eu não vou perder. Abre o primeiro portão. Eles vão precisar de mais do que isso para nos impedir. Aqueles que iriam oposar Aletane devem ser destruídos. Avançam! Entendido. Muito bem. Não. Avançam em ranks. Eu farei um ritual magico. Você chamou a batata? A batata! A batata! Não. Forrest! Forrest! On my way. I'll take you down. Another one down. Understood. They just died. I understand. I've got it. Right away. I understand. Understood. Push forward. I won't miss. Forrest! Forward! I'll take you down. I won't miss. Tommy. Another one down. I've got it. I'll take you down. I'll take you down. Here I go. Sorry to Alatane. Right away. I'll take you down. This isn't really my style. Vai, mata! Quebra! I understand. I'll take you down. I'm going to take you down. I'll take you down. Vamos lá I won't miss Very well I understand I won't miss I'll take you down You're no fun Be gone with you Be healed Tudo friamente calculado This is bad Very well On my way Fall into ranks I will perform A magical ritual Understood Understood Go The fight begins Ok Okay What the fight Is there Eles acabaram de morrer. Muito bem. No meu caminho. Entendido. Fale into ranks. Eu vou performar um ritual magico. No meu caminho. Eu não vou perder. De certo. Eu vou pegar você dentro. Falei. Eu vou pegar você dentro. Falei. 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 Eu não vou perder. Entendido? Aqui eu vou. Falei. 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 Não. É realmente o meu estilo. Tori, dualidade! Você parece que eu tenho crescido mais forte. A banca corrupção. Andria silencio observa os primeiros momentos finales. A banca corrupção. 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 Com Riv kän prou, tudo que descansam os Espinosa. São os Darede. É amores com os novelistas deviam naすごい представidade. Outor tem banca corrupção socialton miles 가� Phoenix. Coneca corrupção Fashion. E as da rodas corrupção, işte em uma vez que... para culpá-los por isso. O que é o Hende? Talvez o fim do fim para o seu grupo, mas o conflito ampliante raga. Lord Counselor Kimball apoia o segundo-born prince, Victor Shatham, enquanto Lord Counselor Joshua é um staunch backer para o terceiro. Dizem de Vex, o debate entre seus próprios fortes continuou de esclarecer, sendo violento. E depois, Rhaegalte Shatham breathes o seu último, e o throne de Alitain fica vazio. Parece que King Rhaegalte passou ontem ontem. Sim, ouviu. Viu que o rei faleceu na noite passada? Sim, eu vi. Não há dúvidas que com sua morte haverá mais caos e sangue. Segundo-não Victor e terceiro-não Staris. O que você sabe sobre eles? O que você sabe? O que eu acredito? Se ele estivesse em nossos caminhos. Não precisa perguntar, Ries. Nós já sabemos a resposta. A marca é uma prova de um direito de regrar. E eu deveria saber. Será que vai ter a revelação? Que o Andreas é o... O que carrega a marca? Poder eu te preocupar por um momento? Hum... Por que, sim. Oh. Claro. O que você quer dizer? Não. Entendido. Eu preciso de sua ajuda, Andreas. O que é isso? Eu ouvido de alguém que eu conheço em Northfield. A sua cidade vai ser atacada por monstros. E são monstros de fronteira, também. Os locais não conseguem defender a sua própria. Isso é sua cidade? Não, não. Mas eu vou lá muito, e eu conheço todos bem. Bem... O que parte do Nordfield é isso? O Nordeste, perto da fronteira. Eu confio que chegamos lá no tempo. Mesmo se tivermos agora. Você quer dizer... A única esperança é abandonar a cidade. Isso nos custa algum tempo. Ah... Certo. Então ainda há esperança. A única esperança. Agora, se preparar. Você está dispatando as jovens. Nós estaríamos esperando a recompensa, claro. 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 Eu estou indo mesmo. Você não voltou para Elm o ano, Castaviar. Quais você está indo? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.